Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Estamos aqui na Casa de Cultura. Pouca gente conhece, mas nós vamos mostrar hoje algo que existe aqui em TAPES e que muito poucas pessoas conhecem ou valorizam, que é o museu da nossa Casa de Cultura, o Museu de TAPES. Muito material. Ali nós temos o ex-prefeito José Vilso da Silva, personalidades que marcaram parte da história da cidade de TAPES. Temos aqui também documentos. Quem visitar a Casa de Cultura, o museu da Casa de Cultura, vai poder ler esses fragmentos. Esse, por exemplo, aqui é a cópia da transmissão de terras por herança e firmação de pagamento, Imposto de Transmissão da Fazenda do Carmo, Dores de Camacuã, 22 de agosto de 1921. Esse é um documento histórico da Fazenda do Carmo que deu origem também ao município aqui. Então esse documento é de agosto de 1921. Então temos muito lindo fotos, imagens, cartão postal da Casa de Cultura, imagens lindas. Aqui nós já entramos aqui, eu acho que é do pessoal da área da música, dos TAPES. Temos essa coleção de livros aqui embaixo, que é Últimas Crônicas, vários livros aqui, instrumentos musicais. Vemos ali pessoas como Valdir Garcia, José Cláudio Machado. Temos ali, não dá para reconhecer, Cláudio Boeira. Nós temos aqui o Zezé, Zezé Prestes, funcionário da Prefeitura, está ali também. Temos essa aqui. Aqui é a foto quando a apresentação histórica na 2ª Califórnia da Canção Nativa em 1972, dezembro de 1972. Aqui também os TAPES no Centro Cultural, na época, onde tinha 1972, 73. Aqui também nós temos materiais aqui, cartório de registro de imóveis, Paulo Vieira Cidade. Temos o material também que era utilizado. Aqui nós vemos aqui, olha uma câmera de TV. Tem muita coisa interessante para ver. Nós não conseguimos ver tudo aqui na Casa de Cultura, no Museu da Casa de Cultura. Então fica a dica aí. Venha na Casa de Cultura, fale com a direção, visite. Tem muita coisa interessante aqui, que vale a pena. Você vai passar uma horinha aqui, que é muito prazerosa.